Deus nesta noite, Ele deseja falar aos nossos corações Se você não desse hoje, estaria pronto a encontrar com Deus Está de cara, tudo é a permissão de Deus Nada foge o controle de Deus Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Deus Pai E Ele está aqui conosco Quem já sentiu a presença dEle?